E não somos, e chegando-se, o Senhor Jesus tocou o esquive do caixão, e os que levavam foram obrigados a falar E disse então, Jesus, ao que estava morto, eu te ordeno, levanta-te E o divino se assentou e começou a falar, e Jesus o restituiu, e Jesus o entregou a sua mãe E de todos se apoderou o temor, dizendo, Deus seja glorificado, porque um profeta se levantou entre nós Deus visitou o seu povo Olha para alguém e diga, o seu milagre vai virar notícia Profetiza, diga, o seu milagre vai dar o que falar Só que para quem tem começa, quem não tem, fica perto mesmo, mas fala Olha, o Deus, o Deus, o Senhor nasceu Glória a Deus Deus é tremendo Magnífico Queridos, eu Estava conversando com o Senhor esta manhã Conselhante, algumas coisas que eu preciso resolver, pedindo direção a Deus E eu disse, Senhor, hoje à noite, o fechamento Estava aqui, será mais para a mataria, eu preciso de uma regulação O que o Senhor quer falar com o seu povo? O Espírito do Senhor Deus falou comigo acerca de sonhos De metas, de ideais O interessante é que o Senhor Deus vem revelar-nos Conselhante ao texto que lemos Falando-nos acerca de povo final Porque a morte é o povo final E o livro é que ele mostra o seu poder O seu poder aqui vai além da morte Além da medicina O que eu acho tremendo é que quando Deus revela-nos esse texto Vem falar conosco, como um sermente, a milagre, a povo de virar notícia Deus te batiza Através da vida de Lucas Mostrando que não existe impossível para o teu Deus Não existe liberações Não existe vento, tempestade, calúnia, perseguição, demônio, crise Capaz de impedir o Deus de te honrar Eu não sei o Lucas, é o discurso dos Evangelhos de São Paulo Claro, devido a quatro classes de povos que existiam na época A primeira classe de povos eram os judeus Você lembra? Os judeus que esperavam o Cristo rico O Cristo dependente a Davi, a Salomão Que viesse restaurar o reino deles Eles estavam pensando no som visível E Jesus Cristo veio, diferente do que eles esperavam Foi experimentado o trabalho, como disse o profeta Isaías Não tinha formosura, mas uma coisa é fato Ele é o Messias Filho de Deus Os judeus não aceitavam, não podiam olhar para ele em vermelho Uma restituição, uma restauração Porque a restituição e a restauração de Jesus Não era no reino visível Mas era no reino dos céus O que Jesus queria era levar na ordem de Deus Porque o caminho estava vedado Quando Lucas escreve o terceiro Evangelho É diferente do primeiro Porque Mateus foi escolhido para escrever para os judeus Você lembra de Mateus? Mateus era um rapaz que tinha dois títulos de cidadania Ele trabalhava para os romanos Ele era publicano O primeiro título era de cidadania de nascimento Ele era judeu de nascimento E o segundo ele era romano Porque ele trabalhava para Roma E quem trabalhava para Roma era considerado traidor Os judeus, os sábios, os fariseus, os essênios Toda a lua no cinema Não suportavam os puritanos Porque eles sobravam impostos E muitas vezes sobravam até mais Para Mateus não tinha esperança E Jesus olha para ele e fala Segue-me O que faz que o homem abandonar tudo Tocar o chocolate? É porque Mateus viu Jesus O que muita gente não estava vendo Mateus viu que o que Jesus estava oferecendo para ele Era mais do que o títulos de cidadania De ser judeu Era mais do que o títulos de cidadania Do que ser romano Mas era o títulos de cidadania De cidadão do céu Aleluia É por isso que ele nasceu tudo Dizem Deus Jesus Quando ele escreve com os romanos Ele apresenta Jesus como Messias Tentando elucidar As profecias Que os outros profetas Haviam falado Concerente a Cristo Mas ninguém o recebe Ninguém o acredita Ninguém o coma para si Como o Filho de Deus E a Bíblia diz Que porque eles não quiseram Ele veio para nós E nós o recebemos E somos salmados Filho de Deus Quem é grato aí Eu só vi quem é grato Aleluia Filho de Deus O escritor do segundo evangelho É Marcos Marcos não viu Jesus A historicidade diz Que Marcos foi morto de Pedro Pedro Ele sociaça as missionárias Sendo um pastor Ganha um menino para Cristo E o menino fica apaixonado Por o evangelho Ele quer ser um discípulo Quer ser um apóstolo Ele começa a se dedicar No livro daquilo Jesus deixa ele Escolhe ele Para ser o escritor Do segundo evangelho Sabe por quê? Porque ele vai escrever Para a segunda classe de portos Ele não vai escrever para os judeus Mas ele vai escrever para os romanos Você lembra dos romanos? Entre todos os soldados De toda a história Sim, dos maiores O Roma E o Cedro Os romanos Eram falidas O soldado romano Havia adquirido Para si Uma tática de guerra E é por isso Que eles eram temidos As ações diziam Que os soldados romanos Eram comparados A leões Ou leopardo do deserto Eram homens inensíveis Por que eles eram Tão bom e matados? Por que eles descobriram Que no time de dois em dois A guerra estava em cima Enquanto um guerreiro É com a espada O outro segura o escudo Então Paulo Quando olha para o soldado romano Ele diz Aparecendo os soldados de Roma Vestido com a pacete Da salvação Da salvação A preparação Da lancha Revita da salvação Porque assim Como o soldado romano Não perde batalha Quanto mais você que adora E serve o general de guerra Aleluia Quando eles escrevem Para os romanos Pastor Paulo Ele fala para os romanos Como serpente A Jesus Cristo Não como soldado Mas a Jesus Como o general de guerra Ele apresenta a Jesus Como aquele que pode Batalhar todas as guerras E fazer o seu povo Sair vencedor Projetiza para alguém Diga Depois dessa batalha Vai ter bandeira Da vitória Para levantar Projetiza para ele Diga O general de guerra Só que o calçador É uma paleta vencida É só para vencedor Você tem dois Uma primeira Só eu Fazer o segundo Só quem tem Que é o general Diferente de Martelos E de Marcos É Lucas Lucas é um gentil Ele também é um viúdo Lucas Quem ganhou Lucas Para Jesus É Paulo Lucas fica impressionado Porque ele é doutor em ciência O homem que estudou a vida toda Para poder fazer o que faz E de repente Ele olha para Paulo E fala Esse rapaz é maluco O que é que o senhor me tem Porque como médico Doutor em ciência Lucas sabe Que para poder Resolver um problema de enfermidade É preciso remédio É preciso medir Ver o tipo de enfermidade que é A ciência adota algumas coisas Para que possa se identificar Que tipo de doença Que nós estamos tratando Mas ao invés de Paulo Chegar e perguntar O que você está sentindo Paulo dizia Em nome de Jesus Segurado agora Que os impérios eram curados Para descontar E se eles chegavam Acontecia poder Porque no nome de Jesus No nome de Jesus Pega na mão de alguém Diga no nome de Jesus Vai ter reconheço Vai ter recomeço Vai ter nova história É o meu nome de Jesus Você vai ter maluco É só para quem crever Não crever Em qualquer começo Mas quem crever É Deus Aleluia Por que que Lucas é gentil? Porque Lucas vai escrever Para os gregos Lucas vai escrever Para os bárbaros Lucas vai escrever Para o povo desconsiderado Da terra A Bíblia diz que é Que os bárbaros Os gregos Não tinham ver Para os judeus Os judeus refudiavam Os bárbaros Cuspiam no chão Quando eles passavam Não olhava para eles Não conversava com eles Aí Jesus diz O Senhor é louco E fala Você vai pregar para eles Sabe por que que Lucas Vai pregar para os gregos? Porque os gregos São homens que cuidam do corpo São mulheres que cuidam da beleza São pessoas lindas de aparência Mas tem a alma dilacerada Tem o sentimento sucumbido Que é que os gregos Não conseguem passar Por uma turbulência Não conseguem passar Por uma crise existencial Toda vez que acontece Alguma coisa Que o grego Não tem força Para suportar O índice de suicídio Notório Os gregos se suicidavam O que adiantava E o gregos Tanto que beleza E a alma vazia Por que que Jesus Cristo Manda Lucas escrever Para os gentios? Porque o Lucas vai dizer Eu conheço a mãe Que é médico E por excelência Além dele curar A madre Ele ainda vai na alma Ele cura a ferida Ele cura a ferida Ele cura a ferida Que pessoas que não tem Quem tem que acreditar A ser Melhor que o que você Diferente de Lucas Marcos e Matheus É só Porque Marcos escreveu para os humanos Mateus escreveu para os judeus Lucas escreveu para os vados, os gregos mas não vai escrever para uma classe de pessoas, não vai escrever para alguém que está licenciado e enxertado no corpo chamado igreja você pode observar a diferença aqui, os negros primeiros de evangelho se é considerado sinótico a palavra sinótico é uma palavra grega que quer dizer história comparada na ativa quase igual, o que Lucas falou, o que Mateus falou, o que Mateus falou, o que Mateus falou todos eles tem testemunho que na grandeza do poder, da manifestação da cura, do milagre, da benção de tudo que Deus pode fazer na vida do homem agora observa o que João escreve o senhor não fala de milagre o senhor não manifesta apenas o poder de Jesus mas ele diz assim, que o verbo se fez carne é vitória para nós sabe o que ele está dizendo? a palavra de Deus é a maior profecia mas você não está dizendo ao senhor igreja licenciada não precisa de movimento para servir a Deus igreja licenciada não precisa de milagre para acreditar que ele é o senhor a igreja licenciada sabe muito bem se ele agora se ele quiser milagre ao seu crente se ele não quiser ao seu crente do mesmo jeito se ele derre fora eu adoro se ele não ele der eu vou adorar do mesmo jeito que o senhor deve entender a sempre que o senhor deve entender a sempre o senhor deve entender a sua vida só vai mostrar o poder está licenciada na palavra só está dizendo até compromisso da palavra anem a palavra decente a palavra porque pela palavra meu irmão é a maior profecia é a maior liberação é pela palavra que Deus libera cura libera poder libera milagre é pela palavra que Deus vai tocar Deus vai ressaltar é pela palavra olha na mão de alguém bate na mão dele e diga para ele Deus está liberando a palavra da tua vida hoje escreve o poder da tua palavra abandona 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 mas o que lemos que escreveu não foi irmão nem Mateus nem Marcos mas foi Lucas Lucas escreve uma história de prisão a tirar Cristo da cabeça não existe possivel do teu Deus Lucas diz assim ele foi a cidade chamada Naim Naim é uma cidade esperta e forte que tinha que separava as idades mediterrânicas onde muitos percadantes operavam trabalhavam ali e há uma palavra naim que diz que não podia ter cemitério é porque a cidade não tinha estrutura é uma feste de ponte não tinha como ter cemitério então eles fizeram cemitério lá de fora para poder levar a sepultura a bosta lá de fora porque eles acreditavam que dentro traria mais fluidez traria tempos ruins então eles tinham cemitério para fora e por que Jesus vai naim porque Jesus sabe que tem alguém que está precisando de uma vida porque Jesus sabe que tem alguém que está precisando de uma vitória sabe o que eu acho lindo na história dessa mulher é que a bíblia diz que ela era viúva quando a bíblia negou a viúveis a bíblia está falando com o sermente há uma vírgula na lei que não é aplicada as viúvas dos homens deveriam ser cuidados mas a lei diz que nessa época a lei não era aplicada se você observar comigo as viúvas estão abandonadas e a mulher nessa época era tão dependente do marido era tão dependente do homem que quando o homem morria a mulher perdia a estrutura quando o homem morria a mulher perdia a base quando o homem morria a mulher perdia a vontade vivem muitas se tornaram meretizes e prostitutas mas a bíblia diz que essa mulher não pode se tornar meretriz essa mulher não pode se tornar prostituta porque porque ela tem um filho e filho brasileiro é sonho filho brasileiro é continuação filho brasileiro é novo tempo é perspectiva filho brasileiro é uma página virada ela olha para a sua tristeza e diz eu tenho tudo para ser prostituta meretriz mas eu não posso por quê? porque eu tenho um filho para criar então imagine comigo você que a mãe começou ela atribui ao seu filho ela coloca em seu filho as suas expectativas ela pega todas as frustrações do seu passado anula e acredita que atravessa o filho ela vai ter alegria ela olha para o filho do nosso filho e diz que vai crescer vai casar esse filho vai estudar vai me dar neve vai dar família vai crescer e a bíblia diz que sem a morte perguntar invadir a casa dessa mulher e pela segunda vez a morte entra e leva o sangue dessa mulher idosa leva o seu filho embora se a justiça está vendo a alma olha essa mulher que lacerava se a justiça está vendo no mundo espiritual alguém que está perdendo tudo o que tem e ele decide descer para resolver para colocar no lugar o que está fora do lugar ele vai até aí a bíblia diz que uma poderosa incumerosa multidão vinha com ela saindo para fora da cidade acompanhando o funeral e esquive para enterrar no funeral para enterrar dentro do seminário que ficava atrás dos portões quando essa mulher cruza os portões eu descubro algo que me tira da minha órbita que tira que mexe com a minha fé essa mulher tem uma multidão com ela e essa multidão não é parente não é amigo essa multidão é carpideiras que é pra autistas que o governo dava na época quando a mulher era muito pobre quando a família não tinha condição de fazer um funeral de a gente então o governo dava três coisas primeiro o governo dava caixões e segundo o governo dava as carpideiras que viviam chorando as carpideiras eram uma multidão paga de mulheres que ficavam chorando pela desgraça da mulher mas ninguém estava chorando porque estava triste porque estava se compadecendo da dor dela as pessoas estavam chorando porque que ganhavam a desgraça dela e estavam chorando porque tinham grito a desgraça dela e aí a segunda coisa ou a terceira que acompanha o funeral é exatamente os bautistas quem são os bautistas? são aqueles homens que falam aquela música melancólica pra dar um incentivo pra as carpideiras chorar é uma gritaria que não sabe quem é quem mas a Bíblia diz que nos corpões da cidade quando essa multidão que vem chorando vai atravessar os corpões da cidade uma segunda multidão vem vindo aí é a multidão que anda com Jesus meu filho quem anda com Jesus tem contigo pra dar glória tem contigo pra dar aleluia quem anda com Jesus faz festa deixa eu ver quem anda com Jesus aqui deixa eu ver deixa eu ver é assim que a multidão faz lá vem a multidão com Jesus adorando porque na presença dele até a tristeza salve e funda de alegria meu filho a multidão vem dizendo é meu filho de Deus osana nas alturas torrado se assinou daquele que vem quando as multidões se encontram na porta da cidade algo me chama a atenção o que? o funeral para porque que o funeral para? porque que os sublinhos são 613 ordenanças dentro de 10 mandamentos e o parágrafo 527 diz que o funeral tem que ser respeitado ou seja quem está fazendo festa por causa do funeral tem que parar a festa em sinal de respeito em sinal de compaixão por quem está perdendo por quem vai ter que passar pela perda por quem vai ter que enterrar um monte de ferido em uma multidão revelando que cana e marxista o menino quando a multidão se separa do funeral a multidão fica quieta cessa as armas tira as flautas acaba com os trombones tira todo mundo as mozinas acaba com a alegria as pessoas vão saindo segundo a frente todo mundo em silêncio mas algo me chama a atenção Jesus não saiu da frente Jesus ficou da frente e a multidão que vem chorando foi obrigada a parar por quê? por causa de Jesus Pedro que era mais interno imagino eu na coerência dos meus pensamentos e Pedro diz assim ô Jesus sai da frente Jesus olha o funeral no respeito Jesus e Jesus está nem ouvindo o que ele está falando eu imagino o saco do céu sem a turma um murmurando com o outro ele está vendo ali sem o corte filho de Deus ele saberia que tem que ter respeito por quem está perdendo ele saberia que não poderia ficar na frente mas Jesus não está nem aí com o que vai dizer eu estar falando Jesus não está nem preocupado com o que é ser eu estar pensando Jesus não está nem aí com a murmuradora ou com a corfoquera porque